Abertura 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 No campo de triombo Sou eu, sou eu Tem uma raça que é forteça, não calor Ergui o meu castelo Dos Pilares de Cabana Dinastia Beija-flor No campo de triombo Sou eu, sou eu Tem uma raça que é morta, não calou Ergui o meu castelo, os pilares de cabana Tira a xia, beija-flor A nobreza, a nobreza da corte é de éba novo Tem o mesmo sangue do meu É de um pueriche em contate Traz de volta o que a história escondeu Foi sua sorte, a chibata, seu frio Mas você não reconhece o que o negro confia Foi sua sorte, a chibata, seu frio E o meu povo ainda estoura pelas malas de luz Quem é sempre revistado, é bem da cruzação O arzinho emmascarado, pela falta de condição Por um longo nascimento, o negócio de compromisso Retirando o pensamento da entrada de serviço Peço os parámetros, vocês são notados Carne de Jesus, ó Clara Essa gente preta, tem feitiço na palavra Brasil acorrentado, qual o Brasil que escravizava Peço os parámetros, conceição não dá Carne de Jesus, ó Clara Essa gente preta, tem feitiço na palavra E o Brasil escravizava E o Brasil escravizava E o Brasil escravizava Pai, o Deus, os nossos ancestrais São filhos de orixás O poder assumiu os papéis Aqui são nossos pés Todo mundo é preto, o caminho da luz Na vila dos guetos, o Deus e Jesus Nossos velhos azabaques Arte negra em contra-ataque Boa, beija-flor Vem ter sua alma Chega de aceitar o argumento Fez um manifesto na abertura Empredecer o pensamento No campo de violão Sou eu, sou eu Pela raça que a bolhaça não falou Ergui o meu castelo Nos pilares de cabana Dinastia, beija-flor No campo de violão Sou eu, sou eu Pela raça que a bolhaça não falou Ergui o meu castelo Nos pilares de cabana Dinastia, beija-flor A nobreza A nobreza da força é de Eva Novo Tem o mesmo sangue do meu É que o pui exige igualdade Traz de volta o que a história escondeu Foi sua sorte e a chibata sufriu Mas você não reconhece que o negro sufriu Foi sua sorte e a chibata sufriu E o meu povo ainda chora pelas barras de piscina Quem é sempre revistado É rebrei da puntação O ácido emmascarado Pela falta a punição Por um longo nascimento O lembrando compromisso Retirando o pensamento A entrada de serviço Peço os pararmos Confeição não dá Carne e dedeço Eu adora Essa gente preta Tem pediço na palavra O Brasil acorrentado Igual o Brasil que escravizava Peço os pararmos Confeição não dá Carne e dedeço Eu adora Essa gente preta Tem pediço na palavra E o Brasil escravizado Bailam deuses nossos ancestrais São filhos de orixás O poder assumiu os papéis Aqui são nossos pés Todo mundo é preto A caminho da luz Na vila dos quebos O Deus e Exus Nossos velhos atrapaques A se derrem contra-ataque Uma vez a cor Vem de sua alma Chega de aceitar o apamento Desde o manifesto Na letrura Empretecer o pensamento O tramo de trioulo Sou eu, sou eu Pela raça que a fortaleza Nos calor Perdi o meu castelo Nos pilares de cabana Dinastia, beija-vou O tramo de trioulo Sou eu, sou eu Pela raça que a fortaleza Não calor Perdi o meu castelo Nos pilares de cabana Dinastia, beija-vou Por... O... O... Ah... O... Tchau, tchau.